Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. Um empresário foi preso em flagrante neste sábado suspeito pelo furto de furangos que estavam impróprios para consumo. Os detalhes com o repórter Alex Costa. Bom dia para vocês. Essa situação aconteceu no município de Tabatinga, que fica a mais de mil quilômetros aqui da capital Manaus. Um empresário de 41 anos foi preso suspeito de ter desenterrado os frangos que haviam sido descartados no aterro sanitário. Esses animais foram colocados lá pela polícia civil após investigações de que eles não estavam próprios para o consumo em função de um acidente biológico que aconteceu dentro da embarcação que os transportava. O dono dessa carga era um empresário de 41 anos que achava ter direito sobre os produtos e por causa disso foi até o aterro sanitário, desenterrou os animais e colocou a venda nos comércios da região de Tabatinga. Toda essa situação ainda está sendo investigada. Agora o empresário de 41 anos foi responsabilizado por crime contra a saúde pública e também furto qualificado. Essa situação será apurada pela polícia civil e o empresário está agora à disposição da justiça. Volto com vocês. Bom, nesse fim de semana seis estabelecimentos noturnos foram multados em mais de 5 mil reais em cada um e um ainda tiver equipamentos apreendidos por estarem com o volume do som acima do permitido. Um bar localizado na Avenida Efigênio Salles, que já havia sido interditado e descumpria a determinação judicial, foi novamente autuado. A operação percorreu as zonas sul, centro-sul e leste e contou com a presença das polícias militares civil e corpo de bombeiros, vigilância sanitária e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Olha, pelo menos 500 aposentados e pensionistas no Amazonas estão sem receber o benefício por falta de recadastramento junto ao fundo previdenciário, o Amazonprev. Para regularizar a situação é preciso comparecer à sede do órgão em Manaus. Seu João se aposentou no ano passado. O ex-policial civil veio fazer o recadastramento na Amazonprev para não perder o benefício da aposentadoria. Já fui informado que todo ano eu teria que fazer o recadastro, né? E sempre no mês do aniversário? Sempre no mês do aniversário. Infelizmente, nem todos fizeram como seu João. Só em abril deste ano, 430 assegurados ficaram pendentes e podem deixar de receber o benefício. O número de pessoas que poderiam perder o benefício já foi muito maior. Em janeiro deste ano, por exemplo, chegou a 3 mil. E para que a pessoa não possa perder o benefício, basta ela comparecer aqui na sede da Amazonprev para fazer o recadastramento. Quem mora em Manaus, aqui na Amazonprev. Quem mora no interior do estado, nas unidades da Seduc, que são nossas parceiras. E também para quem mora fora do estado do Amazonas, independente de serem em outra unidade federativa ou até mesmo fora do nosso país, entrar no site da Amazonprev, baixar o formulário de recadastramento e entregar por correios a Amazonprev com cópia dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. O processo é rápido e pode ser feito de 8 horas da manhã até 1 da tarde. Este serviço também é conhecido como prova de vida e é obrigatório para todos os beneficiários, sob pena de suspensão total de pagamento. Os alunos da rede estadual devem ficar atentos, mesmo com a greve dos professores. A Olimpíada Brasileira de Matemática vai acontecer normalmente amanhã. Meia Chapeama traz as informações para a gente. As Olimpíadas Brasileiras de Matemática serão realizadas amanhã em toda a rede estadual aqui da capital. Ao todo, 598 escolas se inscreveram e 345 mil alunos vão participar da aplicação das provas. As provas serão aplicadas em todas as unidades escolares em horário normal, de manhã e pela tarde. E mesmo com a greve, vão funcionar todas as escolas para serem aplicadas essas provas. O aluno que tiver interesse ainda de participar das Olimpíadas, é só procurar a secretaria do colégio onde estuda para saber mais informações. O que eu posso desejar a todos os alunos amanhã é boa sorte. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, May. Muito obrigada. Boa sorte mesmo aos estudantes. São 10 horas e 6 minutos. No próximo bloco, você vai ver como está a situação da cheia no interior do estado que afeta comunidades ribeirinhas. É já, já. Tchau, tchau.